Olá, seja bem-vindo no Alimento Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre Bird Box, Barcelona, o segundo filme daquele que fez sucesso lá em 2018 na Netflix com a Sandra Bullock. E agora a gente vai ver uma outra parte do mundo vivendo aquela epidemia, aqueles seres, algo que surge na Terra e que as pessoas não podem enxergar. Elas precisam ficar abrigadas em locais fechados ou quando vão pra rua precisam usar vendas, porque se elas tirarem as vendas elas verão algo e aquilo fará com que elas cometam ali um ato contra a sua vida. E é esse mundo pós-apocalíptico onde não tem pra onde correr, filho. Tu vai morrer se tu olhar pra rua, se tu enxergar algo, ó, é adeus. E agora a gente vai pra outra parte do mundo, a gente estava nos Estados Unidos lá com a Sandra Bullock e no mesmo período basicamente a gente vê essa história em Barcelona. Agora, se é bom, se não é bom, eu vou te falar nesse vídeo, vou falar sobre aí muitas das teorias que surgiram quando o filme foi lançado lá em 2018 e que se comprovou nesse novo filme e se vale a pena você assistir. Até porque tem muita gente falando aí, meu Deus, é horroroso, é bom. Deixa que eu vou vir aqui te falar a verdade. E a verdade é meu gosto pessoal por filme e aqui em Barcelona, nessa... Não é nem continuação, ele não é uma sequência de atos e fatos, nem de personagens que a gente vê no primeiro filme. Tá acontecendo no mesmo período basicamente ali que a gente também tem a Sandra Bullock. Um pouquinho, alguns meses depois, mas é no mesmo período. Então, a gente não tem personagens retornando, não tem menção a personagem nenhum. Então, antes de, né... Isso aqui não é nem spoiler, é pra vocês saberem e não ir decepcionados mesmo com o filme, tá? Ele é outra história no universo que a gente conheceu. Então, essa epidemia, esses seres que surgem, que não têm rosto, mas que cada um que enxerga vê algo que faz com que eles morram, é a mesma coisa, é o mesmo rolê. E, principalmente, tem aqueles que, quando enxergam, eles não morrem, eles não cometem suicídio, mas eles basicamente enlouquecem. A gente tem isso no primeiro filme e a gente tem isso mais explorado nesse segundo, o que me ganhou muito. Mas, basicamente, sem spoilers pra vocês saberem, nesse segundo filme, Barcelona, a gente vai acompanhar o Sebastião, que, né, está ali nos primeiros meses também dessa pandemia e tentando sobreviver, até que ele encontra um grupo ali que não sabe se pode ou não confiar. E nesse grupo, assim como no primeiro filme, é bem, né, diverso. A gente tem criança, a gente tem idoso, a gente tem aqueles que são mais sacanas. E tudo isso pra conseguir chegar até um local que eles julgam ser protegido, que eles podem ficar. Até porque a gente está ali naquele grande centro, em Barcelona, diferente do primeiro filme, que ele mostra muito a cidade, né, toda a destruição de poucos meses, de tudo ter acontecido, e é bem impressionante. Eles estão mais tempo na rua, a gente vai ter essa questão de passado e presente com a história do Sebastião. E as tensões construídas, elas existem ali, exatamente nessa movimentação. Mas existem muitos perigos ali no meio. E não é apenas o perigo, é claro, de você enxergar o que você enxergar se você tirar a venda. É uma coisa muito humana, muito pessoal, é um medo muito palpável. Então, isso dá muitos pontos positivos pro filme. Ele vai abordar mais as crenças humanas aqui. Tanto que a gente tem um rolê com um padre, e isso faz conexão tudo com a fé, com acreditar no que você acredita, no que te deixa cego. Isso é muito interessante. No primeiro filme, com a Sandra Bullock, a gente tem uma coisa muito mais maternal, né, de proteção, ela não queria ser mãe, mas acabou ficando com duas crianças naquele mundo caótico, como protegê-las, como levá-las pra um lugar seguro, como não prendê-las em uma caixa, né. Acho que é muito poético o filme, no final das contas. E ele lida muito com depressão, ele fala muito sobre depressão, ele fala muito sobre loucura. Então, tudo isso a gente tem também nesse novo filme. O que pode pecar, o que podem falar mal, eu acho, é que tu não tem o fator surpresa, o desconhecido, que foi o que levou muita gente a assistir o filme. E muita gente não gostou do filme lá, de 2018. Provavelmente, se não gostou lá daquele filme, não vai gostar desse. Mas aqui ele tinha o fator surpresa, o desconhecido. O que é esse bicho, monstro, ou sei lá o que eles enxergam. A gente vai vê-lo no final? A gente não vê no final. E até porque uma das questões é que foi gravado, né, com a figura desse monstro, qual seria a forma dele. E foi retirado do corte do filme porque não precisa. O que dá medo é o desconhecido. Então, o monstro ser, aquilo que faz as pessoas agirem daquela maneira, ela cria a forma que faz com que você cometa aquele ato. Aqui a gente já conhece a história, então a gente já sabe. Eles usam o mesmo molde de, né, pessoas com uma criança tentar proteger e ir para um lugar seguro. É isso. Vai ter os videntes no meio, tentando pegar eles, mostrando que eles também podem ser um perigo, né? Os videntes são aqueles que chegam e tentam te forçar, abrir os olhos e ver a maravilha que eles enxergam. Entende? Aqui nesse filme a gente vai ter um pouquinho mais de embasamento para isso. O Sebastian é muito bom, né? O ator que faz o Sebastian. Ele entrega algo diferente para esse personagem. Ele tem mais, não é mais camada, mas a história dele é diferente. E eu gostei muito porque eu fiquei no primeiro ato do filme ali, nos primeiros minutos, ok, estou acompanhando essa história de sobrevivência. Vai dar tudo certo com ele. E, sabe, quando tu vê, está uma loucura e tu não sabe o que pensar dele. E isso é legal. Ele te quebra a expectativa. Já que você não tem mais a surpresa em relação ao que os monstros, o que esse ser é capaz de fazer, tu tem essa quebra de expectativa em relação ao mocinho da história. Então, o filme acaba me agradando. Ele não é um suspense tão sutil no terror como no primeiro. Isso é um ponto negativo. Aqui ele gosta de mostrar muitas mortes, muito sangue, né? Toda a forma que tem das pessoas tentarem se matar, ele vai mostrar. Então, ele é mais pesado nesse sentido do que o primeiro. Mas, no final das contas, como uma história similar, aonde ele dá uma aberturinha mais na mitologia desse universo que a gente está conhecendo e indo para um outro lugar. O filme é basicamente todo falado em espanhol. A gente vai ter uma personagem falando inglês, uma personagem falando alemão. Claro, você não se apega tanto a muitas pessoas. Você vai se apegar, é claro, ali ao Sebastian, a outra âncora que ele tem, né? Outra personagem que é a Claire. Não sei se eu consigo me simpatizar tanto com ela, mas compreendo ela. E, no final das contas, é uma boa aventura. Para quem gostou do primeiro, com certeza vai gostar desse. Mas, aquilo. Ah, não gostei do primeiro, mas quero saber um pouquinho mais sobre esses monstros, o que eles significam, o que eles são, se tem como detê-los. Aí, esse filme aqui vai te dar essas respostas. Pelo menos parte delas, bem pouquinhas. Mas, é aquilo. É um deslumbre. Para quem antes só estava na teoria, lá no primeiro filme, aqui ele te dá algo mais palpável para você se agarrar. O que também pode desagradar muitas pessoas, porque o imaginário é sempre melhor. A gente imagina de maneiras que vão nos agradar. E vem tela, talvez... Ah, não era isso que eu queria. Não era essa explicação que eu tinha de toda a teoria, de todo o conceito de Bird Box. Mas, agora com spoiler, se você é curioso ou ficou com algumas dúvidas aí daquele final, vem que a gente vai conversar. Uma das teorias, né? Uma das teorias mais difundidas quando saiu o primeiro filme, lá em 2018, é que toda a história, ela estava baseada ali na depressão, que os monstros representavam a depressão, a caixinha com os pássaros eram as suas lembranças felizes, era aquilo que você tinha que se apegar, era aquilo que fazia os pensamentos ruins serem afugentados, coisas que faziam você lembrar de quem você era, as crianças representam o futuro, a esperança. Então, ele tinha toda essa metáfora. Eu gosto muito disso. A diretora do primeiro filme disse que ela realmente, como é uma obra que te dá muita coisa a pensar, apesar de ser uma aventura ali de sobrevivência pós-apocalíptica, ela tem camadas aonde você se agarrar e tirar mensagens importantes, ela disse que a mensagem que ela tirou, que ela tentou colocar no filme ali da obra original, é a questão da maternidade. Aqui também a gente vai ter toda essa questão de paternidade, dessa força, né? Desse laço infinito. E a gente vai acompanhar o Sebastião no primeiro dia, né? Que chega ali aquele ser, aquela pandemia em Barcelona, tentando resgatar a sua filha da escola, chegar até a sua esposa, mas é claro, né? Que a esposa acaba morrendo no meio do caminho e ele fica com a filha naqueles primeiros meses do mundo no caos. Tentando protegê-la, é claro, mas a gente tem nesse filme os videntes sendo muito presentes, muito presentes. Eles são aqueles que enxergaram o ser, mas não morreram. Aí a gente tem as teorias lá do primeiro filme, né? Quem são esses videntes? Por que que eles não morreram? Lá no primeiro filme a gente tem a questão do cara sair de um sanatório, então ele era louco, ele já tinha propensão a cometer um ato contra a sua vida, então por isso ele não morre, ele fica ainda mais insano fazendo com que os outros acabem fazendo aquilo também. Essa é a explicação e as teorias que a gente tem lá do primeiro filme e nesse filme ele explica um pouco mais sobre esses videntes. No caso, a gente tem a figura, digamos, de um grande vilão, mas aqui o padre, já que eles são muito católicos, né? E ele conhecia o padre lá da escola, da paróquia, da igreja, onde a filha estudava, e o padre se entrega para aquela visão e não morre, e começa a pregar aquilo, né? Como se ele tivesse ovelhas desgarradas e ele teria os seus ajudantes, né? Os seus anjos para levar essas ovelhas de volta ao caminho, ou seja, tirar as vendas delas, levarem elas para algum lugar para elas acabarem morrendo. E a gente vê no filme, mais para o final, que o Sebastião e a filha são capturados ali pelo padre, por essa sua gangue de videntes. Só com a Ana, que é o nome da filha, na verdade, do Sebastião, abre os olhos, ela acaba cometendo suicídio, e ele, no ato de tentar segurar a menina antes dela pular, ele abre os olhos e vê, né? Ali. E ele vira aquele vidente, tá? Ele acaba sendo usado depois pelo padre para fazer aquele rebanho, né? Resgatar as ovelhas perdidas, e se infiltrar ali nos lugares onde tinha os sobreviventes, e fazer com que, de alguma maneira, eles saíssem, ouvissem ali, olhassem para a rua, para fora, para verem o ser. E é muito interessante essa quebra de expectativa, porque a gente estava torcendo muito para ele, a gente achava que a menina estava ali com ele, e era só a visão, não estava, a Ana não estava ali, ele estava vendo a Ana. Era uma manifestação daquele ser para induzir ele a trabalhar para ele ali, né? A fazer, a tirar a venda das outras pessoas. Então, ele usa essa metáfora da religião que cega muitas pessoas para trabalhar esse filme. E não só a religião, né? A gente vê que muitas coisas cegam várias pessoas, mas aqui ele usa isso para mostrar que ele foi enganado, que ele foi usado por esse ser, que Claire, né, usou do seu luto para fazer com que as outras pessoas cometessem suicídio. E isso, no final, a gente vê ali, né, mostra toda a história, o que aconteceu. Ele acaba, digamos, voltando a si, a sua consciência, né, a pesar a esse luto que cegou ele, aquela criatura que cegou ele, quando ele conhece a Claire e a Sofia, que a Sofia é uma menininha alemã que se perdeu da mãe, a Claire resgatou ela, e eles vivem lá, né, tentando sobreviver. No final das contas, aquela ligação, ver aquela menina, ele não consegue tirar a venda dela. E ele compreende que ele estava sendo manipulado, né? Ele via aquela bolinha saindo dos corpos, não era... não acontecia aquela bolinha saindo, também era uma imaginação dele, uma visão como se as almas tivessem ido para o céu, né? E isso era usado para manipular ele daquela maneira, né? Era um jeito da criatura usar ali ele. E o final, a gente vê que a Claire é a única que sobrevive, junto com a Sofia, né? Vão para o castelo lá, onde eles estavam procurando, que tinha sobrevivência, e descobre o seguinte, no final das contas, tem alguém estudando lá, né? Os militares estudando como reverter tudo aquilo através do sangue dos videntes. Porque aquele sangue foi modificado por conta de traumas. Por isso que o louco, lá no primeiro filme, ele via, sabe, ele não morreu. Por isso que o Sebastião não morreu. Porque ele estava tão perdido na sua dor, no seu luto, que a sua estrutura, digamos, modificou. E é isso que eles estão estudando ali. Então, sim, os traumas, a loucura, os abusos, pessoas que têm a propensão ao suicídio, ou que estão muito magoadas, que estão muito tristes, né? Aquela dor profunda que parece que te extermina por dentro, aquilo te modifica. E aquilo você faz você enxergar e não cometer o suicídio. Eu gostei da explicação, né? Tem base aí para um terceiro filme, talvez explorar animais, a cura, mas eu gostaria que parasse por aí. Quanto mais tu mexe na metodologia, mais ela precisa ser elaborada e fechadinha. Aqui, acho que ele terminou bem. Mas, sim, eles estão estudando e vamos ver o que vai acontecer. Se você assistiu, me conte aqui nos comentários, deixe o likezinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu sempre falo das estresses que estão chegando. Beijos.